ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Policial do batalhão de choque é executado em São Gonçalo e a polícia detém vários suspeitos que podem estar ligados ao crime. Homem é preso acusado de homicídios no Jardim Catarina. E você vai ver também os preparativos finais para a festa de São Pedro na Enseada de Jurujuba, que mobiliza pescadores e devotos do santo há mais de um século. Não saia daí, o Passaponte Notícias começa agora. Contribuintes inscritos na dívida ativa de Niterói têm até o dia 4 de julho para quitar ou parcelar os débitos. A partir do dia 7, a Prefeitura vai começar o protesto através da Procuradoria Fiscal. Para negociar, é preciso ir até a Rua Visconde de Sepetiba, número 519, sétimo andar, no centro da cidade. A dívida no valor de até R$ 10 mil poderá ser parcelada em até 36 vezes. E se o contribuinte estiver devendo mais do que isso, poderá fazer a parcela em até 48 vezes. O município de Niterói acaba de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. Para quem não sabe, o poder legislativo de cada município vota o orçamento que poderá ser gasto pelo Executivo no ano seguinte. Depois de três audiências públicas, a Câmara de Vereadores de Niterói aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem como objetivo orientar os investimentos no município ao longo de 2015. A previsão é que o orçamento fique em torno de R$ 2 bilhões. Para a saúde, por exemplo, o município prevê gastos de R$ 249 milhões. Já para a educação, além do seu orçamento, há R$ 10 milhões reservados para a implantação de quatro escolas em horário integral. Também está previsto verbas para o início das obras da Transoceânica. A novidade será o aplicativo Onde Está o Meu Ônibus, que vai auxiliar a população com os horários e os trajetos dos coletivos. E segundo a Prefeitura, a implantação desse programa vai custar R$ 120 mil. Eu sou o Jonathan Freire para o Passaponte Notícias. Será que procurar por um ônibus é tão importante assim para o cidadão? Ou a saúde e a educação usariam melhor esse dinheiro? O pãozinho nosso de cada dia já está garantido em São Gonçalo, pelo menos para quem gosta de colocar a mão na massa. Jovens e adultos que estão à procura de qualificação profissional acabam de ganhar mais uma opção de curso para ingressar no mercado de trabalho. A padaria escola no Polo de Assistência Social de Vista Alegre já está à espera de alunos. São 60 vagas para os cursos de panificador e confeiteiro. Bom para quem quer montar o próprio negócio ou trabalhar de forma independente. O Polo de Vista Alegre fica na rua São Pedro, número 2. A LBV de Maricá abriu diversas vagas para cursos profissionalizantes. Exatamente. A Legião da Boa Vontade Maricá está com diversas oportunidades gratuitas para quem deseja realizar um curso profissionalizante e se inserir no mercado de trabalho. São vagas nos mais diversos cursos como Quem quiser garantir a sua vaga é melhor correr, pois a procura é grande e em alguns casos as turmas já se formaram. Quem quiser maiores informações basta acessar o site www.lbv.org Ou ligar para o telefone 2643 2027 Repetindo, 2643 2027 Eu sou Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Uma ótima dica para os moradores da região. Daqui a pouco você acompanha a prisão de um homem acusado de participação em homicídios no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Voltamos já. Voltamos já. Esse é o Chumbo Grosso. Você já sabe, todo sábado, duas da tarde na Passaponte. Eu, Antônio Feijão, espero vocês toda semana com resumo policial da nossa região. Niterói, São Gonçalo, Itaburro e Maricá, como em nenhum outro lugar. Só aqui no Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. A verdade doa quem doer. Depois de muita investigação, a Delegacia de Homicídios da região apresenta um homem acusado de homicídios em São Gonçalo. Thaís Ribeiro traz para a gente os detalhes. Após três meses de investigações, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaburro e São Gonçalo prenderam na tarde da última quinta-feira Felipe Charly da Silva, de 29 anos, conhecido como Bafo. Na manhã desta sexta-feira, os agentes apresentaram o detido à imprensa. Segundo o delegado da divisão de homicídios, ele é acusado de estar envolvido em um duplo homicídio e numa tentativa de homicídio no bairro Jardim Catarina, em março deste ano. E foi preso em uma localidade, em um bairro conhecido como Malagoinha. Foi preso por equipe dessa especializada, com elementos que foram coletados de um procedimento aqui dessa especializada. Felipe El Bafo, como é conhecido no mundo do tráfico, teve sua prisão expedida pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. No momento de sua apresentação, o acusado negou participar de todos os homicídios. E você alega que você realmente matou aquelas duas pessoas? Eu não matei duas pessoas nenhuma não, não. O crime pelo qual Bafo é acusado aconteceu na rua Cristiano Figueiras, esquina com a rua 32. Na ocasião, dois homens chegaram e dispararam contra Wesley Pereira da Silva, de 18 anos, e Mário Felipe Eustáquio Nascimento, de 17 anos, que morreram no local. Além dos rapazes, um outro jovem, identificado como Andrei Lúcio da Silva Lima, de 19 anos, foi atingido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colo Bandê. O caso continua sendo investigado pela divisão de homicídios, que já tem indícios do outro acusado. E também em São Gonçalo, um crime bárbaro deixa os moradores de um dos bairros do município preocupados com a ação dos traficantes. Um homicídio ocorrido no Jardim Catarina, na noite da última quinta-feira, deixou os moradores do bairro chocados e com medo do que pode acontecer daqui em diante. O soldado Davi Lopes Atanásio, de 26 anos, que estava na corporação há três anos e há alguns meses servia no batalhão de choque, foi executado a tiros na Avenida Padre Vieira, esquina com rua Aimorés, em frente à padaria de um parente. Davi estava saindo da academia em direção ao carro, quando foi surpreendido por três homens que dispararam contra ele. A gente trabalha com as informações levantadas e pela dinâmica do evento, a gente trabalha com a possibilidade de execução. A linha principal de investigação da Delegacia de Homicídios é a execução. O delegado contou que uma testemunha desconfiou de uma Fiat Uno marrom e passou a observar o carro. Com a chegada de David, os ocupantes do veículo começaram a atirar no automóvel da vítima. Segundo a perícia, mais de 30 tiros foram disparados. Sete deles atingiram o soldado. A polícia acredita que a execução de Davi pode ter sido uma retaliação à prisão de Felipe, conhecido como Bafo, apontado como braço direito do traficante Schumacher, bastante conhecido por caçar policiais do bairro. O traficante fascino que atua naquela localidade teria proferido algumas ameaças a policiais que moram na localidade. A gente também está investigando essa linha de acordo com o que foi trazido pelo setor de inteligência desta delegacia. Após a morte do policial, homens do grupamento de ações táticas do batalhão de São Gonçalo realizaram uma incursão na localidade. Na tentativa de abordar um veículo suspeito, houve uma intensa troca de tiros. Na ação, um adolescente apontado como motorista de Schumacher foi detido. Segundo os policiais, moradores do bairro informaram que o traficante foi baleado durante o confronto. Numa operação do sétimo batalhão dentro do Jardim Catarina, houve um confronto e supostamente o motorista desse traficante teria sido preso e ele teria sido baleado. Mas não há informações que possam confirmar a veracidade. Foi expedido alerta dos hospitais para que qualquer baleado que já é praxe seja comunicado à polícia civil e à polícia militar. Após a morte do soldado Davi do batalhão de choque na última quinta-feira, policiais do serviço de inteligência do sétimo batalhão voltaram na manhã desta sexta-feira no Jardim Catarina e apreenderam mais três traficantes ligados ao Schumacher. Jefferson Oliveira dos Santos, de 19 anos, Thiago de Souza Bastos, de 24 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos após uma denúncia anônima que apontava o local onde supostamente Schumacher estaria escondido. A localização não foi divulgada pela polícia para que não atrapalhe as investigações. Com eles, foram apreendidos 124 trouxinhas de maconha, 16 cápsulas de cocaína, um radiotransmissor e um aparelho celular. O trio confessou participar do tráfico local sob a liderança de Schumacher. Depois de saber das ameaças feitas pelo traficante aos policiais que moram no Jardim Catarina, o delegado da divisão de homicídios mandou um recado. Quem deve sair de lá é esse traficante e ele deve se entregar às forças policiais o quanto antes, que seria o melhor para a vida dele. A companhia destacada do Morro do Cavalão, em Niterói, será inaugurada neste sábado, dia 28. O antigo abrigo do Grupamento de Policiamento de Áreas Especiais, o GEPAI, já recebeu os últimos retoques. A instalação fica no alto da comunidade, em São Francisco. Na prática, a Polícia Militar ocupa a localidade desde abril. A companhia destacada será comandada pelo capitão Augusto Wagner, que ficará responsável por 40 policiais no patrulhamento dos bairros de Icaraí e São Francisco. Mais segurança para a nossa cidade. E o fim de semana? Será de sol ou o tempo deve mudar? Jonathan Freire. Olá, tudo bem? E para este final de semana, o tempo seco vai garantir sol forte e temperaturas na casa dos 30 graus. Podem ocorrer momentos de nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Acompanhe no mapa a previsão da sua cidade. Literói terá a temperatura mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Em São Gonçalo, as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Itaboraí terá os termômetros entre a mínima de 14 graus e a máxima de 30. Já em Maricá, teremos temperatura mínima de 18 e a máxima de 29 graus. No próximo bloco, você vai ver os preparativos de uma das comemorações mais tradicionais de Niterói, a festa de São Pedro, que há mais de 100 anos encanta a população. Em instantes. A festa de São Pedro, que é uma das comemorações mais tradicionais. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania! Rádio Mania, hoje eu vim! Essa dor não quer passar Ficou dentro do corpo Queria te encontrar Rádio Mania 90,9 Rádio Mania O jogo entre Brasil e Chile pela Copa do Mundo acontece neste sábado, à uma da tarde. A nossa seleção já enfrentou o Chile 69 vezes. Foram 48 vitórias, 14 empates e apenas 7 derrotas. Desde o ano de 2000, a seleção brasileira não perde para o conhecido rival. Mas dessa vez, será que a população está otimista? Vamos aos palpites. E no próximo sábado, o Brasil estreia nas oitavas de finais dessa Copa do Mundo. Viemos às ruas saber dos torcedores qual a expectativa do placar. O meu palpite é que o Brasil ganhe, certo? E nós queremos, nós somos brasileiros e queremos que o Brasil ganhe. Mas está a partida meio difícil, hein? Porque contra o Chile, você já viu a primeira vez. O Brasil jogou com 0x0 e vamos ver, né? 2x1 Brasil. Acho que vai ser difícil? Vai. Com certeza, é muito difícil. Ah, botar 2x0 o Brasil, na nossa seleção. 1x0, com muita dificuldade. É o mais difícil. Há quatro anos, na África do Sul, o árbitro inglês Howard Webb esteve no comando do mesmo duelo, na mesma fase, no jogo em que a seleção brasileira levou a melhor por 3x0. Outra curiosidade é que aquela vitória aconteceu no dia 28 de junho. Mesma data do jogo desse fim de semana. Tomara que dê Brasil de novo. A coluna de cultura mais bem informada da nossa região está recheada de opções para animar o seu fim de semana. Veja só. Esse fim de semana, as nossas dicas vão se concentrar na Copa do Mundo, especialmente no jogo do nosso Brasil. Vamos aí a torcida com toda a energia. São Gonçalo, espaço cultural Porto da Pedra. Muito samba, muita música e a torcida toda reunida para assistir o jogo num telão lá, no Porto da Pedra, no espaço cultural. em Itaboraí não vai ser diferente. Todo o circuito do centro histórico da praça principal da cidade vai estar com telão, com seus restaurantes abertos, com música ao vivo, assim como em Maricá. Maricá também vai ter no seu centro, na sua praça principal, telão colocado, em Itaipuaçu também lá na região do Barroco, telões para que as pessoas possam assistir o jogo e naturalmente comemorarem juntas. Assim como em Niterói, na Praia de São Francisco, serão colocados telões em quase todos os bares e restaurantes, uma ornamentação de primeira linha e música ao vivo também. A nossa torcida é que tudo isso possa ser muito comemorado com a vitória do Brasil. Então são as dicas para você neste sábado, torcendo para a nossa vitória. A sugestão de leitura é o livro Levezas e Doçuras, um pitaco de poesia de Dan César. Dan César é um autor de Niterói e está lançando esta semana esse livro que as pessoas podem encontrar nas livrarias de Niterói, São Gonçalo e região, além de encontrarem também através das redes sociais Dan César, com D-A-N e César com Z, Levezas e Doçuras, que por sinal é uma página de poesia muito bonita no Facebook. Fica aí a nossa sugestão. Estamos aqui nesse espírito, nós todos do Passaponte Notícias, estamos aqui no espírito de torcida, de energia boa para o Brasil. Um bom fim de semana, muita arte, muita cultura, muita leitura, porque nós sabemos que isso pode fazer o mundo melhor. Até a próxima! Obrigada João, até a próxima! E começou a festa de São Pedro em Jurujuba, Niterói. Promovida há mais de 100 anos, a comemoração em homenagem ao Padroeiro dos Pescadores é um momento de muita emoção e alegria. Confira os últimos preparativos. Começa nesta sexta-feira, com a abertura marcada por missa na Capela de São Pedro, a tradicional Festa de São Pedro, promovida há 113 anos em Jurujuba, que atrai milhares de fiéis de dentro e fora do Rio de Janeiro. O evento vai até domingo, dia do Padroeiro dos Pescadores e das Viúvas. É neste dia que acontece a aguardada procissão marítima, que reúne na Baía de Guanabara dezenas de barcos decorados para agradecer o Padroeiro. Em Niterói, a tradicional posição terrestre de São Pedro teve início em 1901. 22 anos depois, foi a vez dos pescadores fazerem a homenagem ao santo no mar. E apesar de muito tradicional, a expectativa dos moradores e dos pescadores para a festa de São Pedro, neste ano, aqui na belíssima praia de Jurujuba, é muito grande. São Pedro é o Padroeiro nosso aí, da nossa igreja aí, dos pescadores aí. A gente sempre viveu da pesca, né? Então, a maioria das pessoas que vivem da pesca aí, tudo é devoto de São Pedro, né? A gente também tem barco, enfeita o nosso barco por dia da adoração aí do nosso São Pedro, nosso Padroeiro dos pescadores, que muita gente aqui também, muito, centenas de barcos aí no dia do São Pedro também fazem a mesma coisa. Enfeitos de barco, faz a adoração do santo, tem a nossa missa pascal aí, tem a nossa missa aí também, sai a procissão, que de lá sai uma barca também que vem presente aí para poder levar os folhões. É muito legal, muito bom. Qual é o momento mais esperado da festa? É a Alvorada, é às seis horas da manhã, a igreja fica cheia, muito bonita a Alvorada. Como é que é a Alvorada? A Alvorada vem a banda, né, que toca os hinos, e toca os hinos de São Pedro, muita gente, e logo em seguida tem a missa às seis horas da manhã, a primeira missa. Há quantos anos a senhora prepara a igreja? Há muitos anos. Eu fui fundadora aqui do Apostolado de Oração, né, tinha até meu retrato ali no quadro. Eu já fiz 84 anos. Aí nunca deixei, sempre fiel aqui. Maísa Vasconcelos Ribeiro, uma das coordenadoras da paróquia de São Pedro, destacou a importância dessa festividade e declarou seu amor e devoção ao santo. É uma festa que nós mesmos não sabemos explicar a emoção que a gente sente ao preparar essa festa, que há 113 anos que a gente faz essa festividade, e a gente não se cansa, que vai de geração para a geração, né, a gente se emociona a cada festa como se fosse sempre a primeira, né, não tem explicação para essa emoção que a gente tem de preparar essa festividade para São Pedro. Uma figura importante nos preparativos dessa homenagem é seu Valdelir Marins, de 68 anos, que participa da procissão desde criança, época em que ainda não existiam embarcações como as de hoje, apenas canoas. Apesar da fragilidade, ele não deixa de participar da ornamentação do santo. Uns oito anos atrás, ele descobriu que teve câncer na garganta e ele ficou arrasado, porque ele ia perder a voz e ele estava construindo o barquinho. E aí ele falou assim, eu vou, mas não vou voltar, porque falando para a gente, vocês terminam de fazer o barco, o senhor vai voltar e vai terminar o barco. Um mês antes, aí ele ficou naquele período de recuperação, um mês antes da festa, ele veio e completou o barco, o barquinho foi à procissão, acompanhou, tudo bonitinho, com São Pedro e estamos aí. Além das atividades religiosas, a festa tem brincadeiras para as crianças e barraquinhas diversas, funcionando a partir das nove da manhã e shows que irão varar à madrugada. Para que a multidão aproveite a festa com bastante espaço, o estacionamento está proibido ao longo de toda a avenida Carlos Emerildo Marins, até a meia-noite de domingo. E também haverá alteração do ponto final da linha de ônibus do bairro 33. Os veículos terão que retornar na Alameda Marechal Pessoa Leal, no Forte do Rio Branco, durante os três dias de festa. Na banca mais perto da sua casa, você encontra o jornal mais lido da região. O São Gonçalo destaca logo na primeira página. Polícia caça Schumacher, suspeito de matar PM em São Gonçalo. Homem é morto na Vila Progresso, em Niterói. Casal é preso ou acusado de assaltos em São Gonçalo. O Passaponte Notícias fica por aqui. Um bom fim de semana e até segunda. O Passaponte Notícias fica por aqui. O Passaponte Notícias fica por aqui. Equador, Equador!